Salve, salve rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Broters BR, o seu melhor canal aí do mundo do jogos mobiles e também do Cartier Street. Família, viu? E hoje estão aqui para o jogo FR Legends 2. Sim, isso mesmo, o 2. Quero que você deixe a opinião de vocês depois nos comentários o que vocês acharam desse novo game, tá? Bom, vou estar mostrando todos os detalhes aí para vocês, como vocês podem baixar, inclusive tem aí para Android e iOS para vocês poderem fazer o download do game, beleza? Rapaziada, quero convidar vocês também a assistirem aí os vídeos aqui no canal, sempre tem jogo novo aqui também, tá? Seja jogo mobile, Elite Caminhão, sempre tem novidade aí, todo dia, toda semana aí tem jogos novos para vocês poderem testar aí e jogar aí nos celulares de vocês, beleza? Então vamos conferir esse game aqui, vamos ver aí como é que tá e também se vocês vão gostar aí, deixando a opinião de vocês depois nos comentários, fechou? Link para baixar, tá aí, baixa ele se você quiser antes e depois volta aqui para o vídeo, demorou? Para você que lembra desse vídeo aqui, ó, que isso, pega o pipoco. Bom, rapaziada, esse game aqui foi lançado, tá bom? E a rapaziada apelida esse jogo aqui de FR Legends 2. Vamos tirar nossas conclusões aqui, tá? E agora, rapaziada, vamos vir com a gameplay aí que eu fiz dentro do game, porém, eu não consegui jogar aí, gravando aí, tá ligado? Tipo, junto, por quê? Porque o som do jogo não tem opção aí para a gente poder remover, né, o som do carro e cenário. Cara, aqui a gente pode ver realmente igualzinho o FR Legends 2, inclusive até a pista ali no circuito de Ibizo, né? Deixa aí nos comentários aí a opinião de vocês. Bom, estava tentando fazer o drift aqui, rapaziada, e esse game aqui é o seguinte. Ele tem a mesma pegada, assim, parecida com a do FR, tem, porém, o drift dele, cara, eu achei, assim, bem paia, tá ligado? Por quê? Porque, cara, ao mesmo tempo ali que tem ali para você poder fazer o driftzinho ali, pá, bonitinho, igual aqui, beleza. Porém, não sai o drift 100% igual no FR, tá ligado? Claro que o jogo é novo, tá? Tem muito pouco aí tempo que ele lançou. Tá sendo desenvolvido aí pela B, é uma empresa, como é que fala? Uma empresa árabe lá, mano, esqueci o nome da empresa. Mas vai estar aí na tela aí para vocês aí o nomezinho dela, bem bonitinho. E é o seguinte, rapaziada, a proposta aí do jogo, cara, vocês viram ali no início do vídeo, né? Pô, aquele Supra lá, as arvorezinhas mexendo e tudo mais, chegou aqui e as árvores estão mais paradas ali que Minecraft, né, mano? Porém, deixa aí nos comentários se vocês querem um vídeo, eu comparando o 1, o FR Legends, né, o original, contra esse daqui. Deixa aí nos comentários, cara, daria um vídeo muito bom, né, mano? Deixa aí nos comentários que eu vou trazer aí para vocês, beleza? Ó, aqui principalmente, mano, esse cenário aqui que tem no FR Legends 1, cara, vai ser muito da hora a gente comparar aí e ver quais são as mudanças. Vamos ver aqui a variedade de carro que tem nesse jogo. Bom, aqui a gente pode ver 350Z. Cara, eles estão até com o nome da vida real, mano. Tem ali com umas pinturas, né, Motul e tudo mais. Bom, vamos ver aí se vai continuar de pé com esses nomes, né? É, temos aqui, claro, que não tem as marcas homologadas. Vamos ver aqui como é que tá a parte de personalização. Bom, tá bem basiquinho, né? É o quê? Cambagem e rebaixar o carro. É basicamente isso que a gente tem aqui na parte da suspensão, não tem muita melhoria. Ali em cima, ali, a gente tem a moedinha ali que a gente pode tá comprando aqui, ó, upgrades pro carro, né, pra deixar ele, digamos que melhor. Temos também aí kit de carroceria, ó. Tem até um riscadinho ali e tudo mais. Não dá pra colocar adesivo até então. E, bom, rapaziada, a parte de personalização dele, cara, comparado ao FR Legends, cara, não tem nem o que falar, mano. Tá ligado? Eita, ó, câmera bugada. Não tem nem o que comparar, mano. O FR Legends 1, cara, ganha de lavado em parte de personalização comparado a esse. Claro que esse daqui ainda é novo. Tem muita coisa pra adicionarem aí. Bom, vim aqui no meu FR Legends, rapaziada, pra ver o seguinte, ó. Se a gente clica aqui, olha o tanto de coisa que a gente pode personalizar aqui, mano. Então, né, eu acredito que não dá nem pra comparar ele, tá? Me desculpem aí, não dá pra comparar em parte de personalização, mas isso daí eu posso deixar pra um vídeo aí pra vocês e tudo mais. Mas olha a quantidade de coisa que a gente pode personalizar no FR Legends, mano. Então, aquele de lá que se diz ser o 2, por enquanto tá bem básico, né, mano? Vamos esperar evoluir aí. Porém, se vocês olharem, até a HUD aqui é parecida, né? Hum. Outra coisa que daí é interessante, rapaziada, é que eles estão usando uma temática aqui, mano, que é bem parecida de um outro jogo que eu vou mostrar. Bom, rapaziada, se vocês pararem pra olhar o seguinte nesse jogo aqui, cara, presta bem atenção. Se você vir aqui em Tuning, tá? Beleza aqui, beleza. Ó, se você vir aqui, ele tá bem parecido com aquele game, tá ligado? Porém, né, isso daí eu quero que vocês deixem aí a opinião depois de vocês nos comentários, né? Isso daí vai ser vocês que vão deixar aí nos comentários. Mas, ó, se vocês pararem pra olhar aqui, cara, é bem parecido esse jogo aqui. A única coisa que não muda, que muda, né, é que ele não tem personalização aqui, ó, de personagem, né, que no caso esse daqui tem, tá ligado? Bom, bem parecido até a intro, olha só. Ó, presta atenção, rapaziada, como é que ele abre aqui o jogo, ó. Ele abre, chega o carro aqui, beleza, e volta, né? Então, presta atenção agora como que abre o FR Legends 2, né? É uma cópia. Olha só, rapaziada, como é que abre o FR Legends 2. Aqui, ó, NJD Games é o nome da empresa desenvolvedora aqui desse jogo que, né, não é o FR Legends 2, mas, né... Opa, eles mudaram a linha, hein? Rapaziada, aqui é o seguinte, olha aqui, ó. Olha o FR Legends 2 aí, a cópia, né? Cara, esse jogo tem muita propaganda, pelo amor de Deus. Sem mancada, cara, que propaganda chata. Vocês podem ver aqui, mano, que é igualzinho aquele outro jogo que eu mostrei ali pra vocês. Então, eu vou estar trazendo um outro vídeo aí pra vocês, mostrando aquele dali, se vocês quiserem. Porém, eu vou ficando por aqui, rapaziada. Esse era o vídeo aí mostrando pra vocês o FR Legends, que não é o FR Legends 2. Infelizmente, é uma cópia barata por aí. Mas, desde já, se vocês quiserem baixar e testar e jogar em um jogo diferente aí pra vocês, pode conferir aí que ele já tá disponível aí pra Android e iOS pra vocês fazerem o download. Tamo junto, valeu. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. E a gente se vê no nosso próximo vídeo de amanhã. Fui!